Eu convido a você que está em casa a acessar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, como eu fiz aqui com a minha, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós estamos numa sequência abençoadora nesse livro, nessa carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 até o 4. Você já está preparado? Eu acho que você já estava preparado. Nós estamos numa sequência, estudando o livro de Colossenses, e eu tenho certeza que você já estava por dentro disso. Se não, se você perdeu algum dos cultos, acesse lá o nosso canal no YouTube, procure o que você perdeu, pois desde o capítulo 1, versículo 1, nós estamos passando por todo esse livro maravilhoso, presente de Deus para o nosso coração, para a nossa edificação. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Quando Cristo, que é, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém? Querida igreja, nós vamos meditar nessa noite em vida nova, busca nova, pensamento novo. Você está convidado para o novo, se abra para o novo. Parece campanha publicitária, mas é uma grande verdade. Eu quero começar a lembrar, apesar da gente usar muito aqui a palavra novo, mas vocês perceberam que o que se repete aqui, pelo menos duas vezes, é a palavra alto. Nós lemos aí para buscar as coisas do alto e nós lemos também para pensar nas coisas do alto. Eu acredito que muita gente aqui recorda daquele texto, o texto do novo nascimento, né? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E eu acredito que muitos de vocês já sabem pelas aulas de escola bíblica, por pregações aqui na igreja. E a palavra nascer de novo é um termo grego que pode muito bem ser traduzido. Aliás, originalmente o sentido é nascer do alto. Então, esse nascer do alto, que as nossas traduções colocam nascer de novo, nós temos aí a associação entre aquilo que vem do alto com aquilo que é novo. Então, por isso que eu convido a você a pensar numa vida nova, busca nova e pensamento novo. Querida igreja, hoje pela manhã nós já nos deparamos fortemente com textos parecidos com esse que nós estamos lendo aqui, que fala de morte e que fala de ressurreição. Então, nós vamos começar a pensar justamente na vida nova. Acompanha comigo novamente no versículo 1º, aí do capítulo 3 mesmo, versículo 1º. Portanto, se fostes ressuscitados, ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E o 2º agora, olha só o 2º. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos pensar primeiro nessa sequência, que aqui parece que está invertido, mas não está. Vocês também sabem que, originalmente, não tem capítulo nem versículos na Bíblia. Então, antes do capítulo 3, nós lemos, hoje mesmo pela manhã, o pastor Fernando pregando e falando da morte e da ressurreição em Cristo. Isso já foi tratado, já apareceu antes. O apóstolo Paulo já apresentou esse conceito. E vamos pensar nisso. Por que nós temos uma vida nova? Vocês já pensaram nisso? Nós falamos muito sobre isso em evangelismo, né? Muitas igrejas focam nisso. Quando é batismo, é muito mencionado que nós morremos para o mundo e agora temos uma nova vida. Mas igreja, isto é uma verdade muito potente. E talvez nós nos acostumamos à nomenclatura, à ideia, a esses termos. E nós talvez perdemos a noção da radicalidade que isso representa. Isso é muito radical. É tão radical quanto morrer. Quem aqui já passou pela experiência de uma morte, de alguém próximo e você ficou naquele período de luto? Ou você já viu isso? Você sabe que morte é algo radical. Morrer é algo extremamente forte, é marcante, traz o luto. É uma separação, é uma coisa muito terrível, é muito forte morrer. Morrer carrega uma radicalidade que eu acho que não precisa tentar explicar. E ressuscitar, vamos falar, nascer, é uma outra ideia radical que você que já é pai, você que já é mãe, sabe também o quanto é radical um nascimento. Não é verdade? Você que é papai, você que é mamãe, não é radical, não muda a nossa vida. Quando nós recebemos na nossa vida, na nossa família, um novo ser, esse novo nascimento, essa criança que chega na nossa casa, o seu filho, a sua filha, não foi radical, não foi uma mudança, não trouxe uma alegria, uma transformação na sua dinâmica de vida. Morrer e nascer são coisas radicais. Eu quero dizer que a Bíblia apresenta essas verdades para a nossa vida. Eu quero dizer que você morreu, mas não fique triste, você ressuscitou. Você morreu e você ressuscitou. Perceba, eu tenho repetido aqui, tenho falado, assim como toda a nossa igreja, isto não é apenas metáfora. Isso são verdades espirituais, e muitas vezes, devido talvez a falarmos tanto, vai ficando comum, mas não é comum, isso é sobrenatural, isso é a ação de Deus no meio do povo, no meio da sociedade. Nós estamos tratando de morte, estamos falando de morrer, e isso é algo extremamente forte. Esse primeiro ser que aparece aqui no versículo primeiro, porquanto se fostes ressuscitados, esse ser não é um ser de dúvida, se você, não, esse ser, ele carrega a ideia, poderia ser traduzido como algumas versões usam, Então, uma vez que vocês ressuscitaram, já que vocês ressuscitaram, é uma ideia que tenta criar uma lógica para a sequência daquilo que o apóstolo Paulo vai apresentar. Já que vocês morreram, então, isso, isso e aquilo. Então, não é uma ideia de dúvida, será que eu ressuscitei com Cristo, será que eu morri? Não, o apóstolo Paulo, ele já apresentou, no capítulo anterior, essa verdade do Cristo que deu a vida pela igreja, pelo seu povo. Ele está dizendo assim, olha, igreja batista de Nova Jerusalém, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês morreram com Cristo, então... Aí ele desenvolve as verdades, e nós vamos meditarmos hoje. Mas primeiro vamos pensar um pouco mais na radicalidade da morte. Eu quero dizer que o seu atestado de óbito já saiu. É radical, né? O seu atestado de óbito já saiu, e lá consta que você morreu crucificado. Como disse o apóstolo Paulo, que ele estava crucificado para o mundo. Com Cristo crucificado, você morreu de crucificação. O seu atestado de óbito, ele já saiu. Você já morreu. E o apóstolo Paulo parece-nos, e isso não parece, mas é verdade, essa verdade que ele trabalha vai aparecer em muitas das suas epístolas, especialmente, aí eu me faço repetir o que o pastor Fernando já citou pela manhã, Romanos vai falar muito disso. Por isso, vamos ler agora Romanos capítulo 6, versículo 8, que diz assim, Ora, se já morremos com Cristo, se já, já, já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós já morremos. Você tem medo de gente morta? Então, se olhe no espelho e se assuste, porque você já morreu com Cristo. Mas olha que beleza, não apareceu nenhum zumbi, não apareceu nenhum fantasma. Pelo contrário, uma nova vida surgiu. Nós podemos ler essa mesma verdade também em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. E diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, morremos? Morremos. Querida igreja, a morte, o que significa a morte? A morte é o rompimento da vida. A vida cessou. Lá no texto poético de Eclesiastes, ele compara com aquele fio de prata que se quebra, e o vaso se estilhaça todo e se arrebenta. Eu quero dizer que você morreu. Morte significa rompimento da vida. Uma determinada vida que você teve se acabou. Eu nem separei para a leitura o texto, mas hoje pela manhã foi lido, e eu quero lembrar, na leitura da manhã, hoje, no capítulo 2, nós lemos lá no versículo 12. No capítulo 2, versículo 12, volta uma página da sua Bíblia e leia comigo. Tendo sido sepultados... Olha, você já está até sepultado. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E o 13? O 13 também. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vós que estáveis mortos, querida igreja, isso lembrando os textos de Efésios, que é muito forte quando Paulo fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e aqui ele fala a mesma verdade. Você, quando estava vivo para o mundo, vivo para o pecado, vivo para a carne, vivo para Satanás, você estava morto para Deus. O que significa a morte? É o rompimento da vida. Aquela sua vida na transgressão, aquela sua vida para o mundo, aquela sua vida para o pecado, aquela sua vida para esse sistema corrupto, morreu, se rompeu. Você agora está sepultado para o mundo. Quando nós passamos em frente de um cemitério, quando nós visitamos um cemitério, nós não podemos falar com os mortos. Irmãos, isso é impossível, não cremos nisso, não falamos com os mortos. Aqueles que estão lá sepultados, sepultados estão e não se levantarão até o dia de um juízo final. Estão mortos, rompeu com a vida. Você está sepultado. Você morreu. Uma morte aconteceu. Eu quero que você recorde dessa verdade. Você morreu. Está morto. Está sepultado. O mundo, a carne, o diabo, ele tem que olhar para você e pensar, não posso fazer mais nada. Vocês já ouviram a expressão, enquanto a vida é a esperança? Não é isso que nós vivemos muitas vezes? Um parente nosso, internado, ligado a aparelhos, nós pensamos, não, ainda tem esperança dele voltar a viver. Aí o médico talvez queira desligar o aparelho e a gente pensa, não, deixa, porque talvez volte a viver. E aqui vai uma linda verdade. Você não tem que estar ligado ao mundo nem por aparelhos. Você morreu para ele. Já está sepultado. O atestado de óbito já saiu. Morte por crucificação. E agora, o que acontece depois disso? Ah, agora vem a ressurreição. Nós que morremos com Cristo, com Cristo ressuscitamos também. A ressurreição implica numa nova vida. Por isso que eu fiz questão de lembrar que lá em João capítulo 3, quando fala do novo nascimento, a expressão grega é nascer do alto. Então, essa ressurreição que nós experimentamos, lá no verso 1 que nós lemos, né? Se vós já ressuscitastes com Cristo Jesus, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Igreja, nós ressuscitamos, já ressuscitamos. É evidente que nós vamos experimentar ainda uma ressurreição que significará a transformação desse corpo mortal, que será revestido da imortalidade, da eternidade. Mas já nessa vida, nós já experimentamos o poder da ressurreição. Mas essa ressurreição não significa uma revida, não é reviver, não é voltar à vida que você tinha antes. Mas essa ressurreição significa uma nova vida, que veio sobre o seu ser. Porque você, que vivia para o mundo, para o mundo morreu, sepultado está. Mas agora, eis que levanta uma nova vida. É uma vida que vem do alto, é uma vida que nasceu do alto, É uma vida que experimenta a vida de Cristo. Agora, o poder da ressurreição de Jesus atua sobre nós. Eu te convido a ler comigo um dos textos que eu acho mais impressionante da Bíblia. Eu quero que você guarde ele no coração. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita, não se esqueça que muitas vezes, esse ser, não é o ser da dúvida. É o ser, logo que, uma vez que, já que, habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Esse mesmo, que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que em vós habita. Abre falando que o Espírito habita, fecha falando que o Espírito habita. E nesse texto, o apóstolo Paulo também, ele fez questão de identificar algo do Espírito de Deus. Não é apenas o Espírito do poder, não é apenas o Espírito consolador, mas é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. É o Espírito da ressurreição. É o Espírito que vivifica, até mesmo no corpo mortal. Sabe o que esse texto significa? Significa que o poder da ressurreição de Jesus, ele já habita em nós. Como diz um pastor que eu admiro muito, a eternidade já habita em mim. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele já habita em nós e ele vive e ficará também o nosso corpo mortal. Você já experimenta o poder da ressurreição? Ainda que esse corpo terreno, esse corpo presente, esteja deteriorando dia após dia, o homem interior vai se renovando de glória em glória. Ainda que esse corpo externo esteja de fato morrendo e irá morrer, mas não tenha medo. O Espírito da ressurreição, o poder da ressurreição, ele já mora em você. Não tenha medo, porque você não vai ficar na morte. Você não vai ficar retido na morte. A morte não pode mais te reter. A morte não tem mais o poder de te segurar. Porque quando você entrar na esfera da morte, o poder da ressurreição já está habitando em você. De modo que toda a guilhão, toda a força da morte já foi vencida, já foi despojado, já foi humilhado. Como disse hoje pela manhã, já foi envergonhado na cruz. Porque na morte de Jesus, a morte foi vencida. E a vitória não foi apenas para Jesus, mas Jesus morre para conquistar a vitória para nós. E agora, o poder da ressurreição já te habita. É nova vida. Por que é nova vida? Porque você morreu e você já ressuscitou. A nova vida já habita em você. Ainda que não seja em toda a sua plenitude, ah, mas como será maravilhoso quando alcançarmos essa plenitude, como é gostoso descobrirmos, olharmos para trás e vermos que a nossa vida está crescendo, está evoluindo, está se desenvolvendo de glória em glória. E um dia vamos experimentar em sua plenitude. Mas isso nada mais é do que o poder da ressurreição já atuando em nossa vida. Você já morreu, você ressuscitou. Assuma diante do mundo a vida de um morto para o mundo. Assuma diante do mundo a vida de um ressuscitado, de uma nova pessoa, uma pessoa que carrega o poder da ressurreição. Isso nada mais nada menos significa que é Jesus em nós. É Jesus em nós. Será possível, muitos perguntam, morrer para o mundo? O mundo que é tão sedutor, o pecado que é escravizador, como Jesus disse, as riquezas, o fascínio das riquezas deste mundo. O mundo é fascinante. O mundo é sedutor. O diabo é opressor. A tentação, ela vem nos assediar. Está à volta de nós. Será possível vencer tudo isso? Será possível já experimentarmos uma vida nova? Isso só é possível pelo que está aqui no texto. Eu quero que vocês reparem quantas vezes nós encontramos que é Jesus em nós. Vamos reler todo esse trecho nosso aqui de Colossenses 3, verso 1 ao 4. Eu quero que vocês reparem. Vamos lá. Você vai grifar agora aqui na sua Bíblia. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. Com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A vossa vida está escondida, está oculta juntamente com Cristo. A sua vida está com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Se manifestar, então vós também sereis glorificados com Ele. Com Ele em glória. Então nós encontramos aí quatro expressões que vão dizer que a sua vida está com Cristo. Está nele. Ele é a nossa vida. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada. O que eu falei meses atrás. O que o pastor Fernando falou meses atrás. A verdade da videira verdadeira. Dos galhos conectados na videira. De aquele que come da minha carne tem parte em mim. E quem não come, não tem. Então você come o pão. Hoje participamos da ceia. Você comeu o pão, ingeriu o pão. Ele entrou em você, faz parte de você. Com Cristo. Com Cristo. A sua nova vida, ela só é possível porque não é a sua vida que voltou. Mas é a vida de Cristo que se misturou com a sua vida. De forma que a vida que você agora tem é a vida de Cristo manifesta em você. No seu corpo, na sua carne mortal. É ele em nós. Por isso que podemos experimentar o que significa de fato a morte para os rudimentos deste mundo. Como foi dito pela manhã. De fato que agora podemos experimentar o que é o poder da ressurreição. Porque ele está em nós. É com ele que morremos. É com ele que ressuscitamos. E é com ele que vivemos. Querida igreja, agora vamos pensar na sequência dessa verdade. E agora? Nova vida. O que vamos fazer nessa nova vida? Você já pensou em se fosse possível resetar tudo? Você tem levado uma vida da forma que só você sabe. Dá um reset. Zero jogo. Começa tudo de novo. Será que é possível resetar, zerar, começar tudo de novo? A palavra de Deus está dizendo que uma nova vida é possível. É possível vencer a vida escravizadora. Porque já foi despojado o inimigo. Agora a nova vida está diante de você. Não porque você pode, mas porque Cristo pode em você. Mas e agora? Resetamos a vida. Zero. O escrito de dívida é outro texto maravilhoso. O pastor Fernando disse que é um dos preferidos dele. Também é um dos meus. E eu quero que seja um dos seus. Esse texto que foi lido pela manhã. Lembra lá do capítulo 2? O verso 14 foi lido pela manhã, tendo cancelado o escrito de dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Bom, esse texto só é o preferido daqueles que sabem que tinha muitas dívidas. E nós tínhamos muitas dívidas. Você sabe o que estava reservado para você? Um lago de fogo? Um afastamento de Deus? Destituído da glória de Deus? Da presença de Deus? Nós? Uma dívida eterna, impossível de ser paga. E esse texto é um dos mais preciosos de todo aquele que sabe que alguém pagou a dívida impagável, que alguém removeu o escrito de dívida. Esse texto se torna maravilhoso. Então, resetou, zerou. E agora? O que fazer? Nova vida. O que vamos fazer? Vida nova. Busca nova. Vida nova, busca nova. Vamos ler novamente o verso 1, aí do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado, já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar. Agora, que a sua vida foi resetada, é uma vida nova, como que nós vamos buscar as coisas velhas, se agora nós temos uma vida nova? Já que temos uma vida nova, busquemos coisas novas. Já que nós recebemos a vida do alto, nascer do alto, busquemos as coisas do alto, e não as coisas de baixo. Agora você é um ser superior. Não para o orgulho nosso e para menosprezar outras pessoas, pois essa graça está disponível a todos. Agora, igreja, buscar. O que é buscar? Ah, igreja, querida igreja, amada igreja, será que temos buscado? Buscar envolve uma ideia de uma atividade, de algo perseverante, de uma coisa que é intensa. É buscar. Buscar é procurar. Buscar é se levantar, é ir atrás. A ideia, igreja, não é que você recebeu a vida nova e agora você ficar sentado e tudo está... Não precisa fazer mais nada, não é isso. Você tem a vida nova, mas agora levanta e busca as coisas do alto. A vida nova nós recebemos. E de graça, de graça, pois estávamos mortos para Deus e agora vivemos para Deus e morremos para o mundo pela obra de Cristo. Mas agora, com a vida de Cristo, nós não devemos cruzar os braços e falar, pronto, não há mais nada a ser conquistado. Agora, com vida nova, busca nova. Buscai as coisas do alto. Buscar não é esperar, como alguém que fica sentado pacientemente, esperando cair do céu alguma coisa. Mas buscar envolve uma intensidade, envolve um ir atrás, envolve uma perseverança. Eu nem pedi para separar o texto, mas aqui mesmo na igreja hoje, à noite, eu me lembrei do texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, quando o profeta Jeremias disse, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pessoal, aqui é rápido, é bom de Bíblia aqui, né? Não tinha separado esse versículo, hein? Mal comecei a ler, já estava aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu posso lembrar do Salmo, o Salmo 42, versículo 2. O que significa buscar? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando, olha, quando irei e me verei perante a face de Deus. Buscar as coisas do alto. Buscar envolve desejo. Você só busca o que você deseja. Você só busca o que você quer. Você só busca o que você anseia. O salmista, ele tinha um desejo tão grande por Deus, que poeticamente, ele diz que ele tem sede de Deus. Quando a gente está com sede, a gente quer água. Quando a gente quer sede, a gente... O nosso corpo parece que a parte física, a saliva, a mente, parece que nós por inteiro desejamos a água. E nós buscamos a água. E se você vê que você tem que se levantar e ir buscar a água, você vai buscar a água, porque você tem sede. Isso, se você tem sede. Se você não tem sede, você não vai até a água, porque você não está com sede. Mas o salmista, ele desejava tanto a Deus, que ele diz, a minha alma tem sede. Sede de Deus. Quando? Ah, Senhor, quando eu irei e me verei diante da sua face? Busca significa desejo. É aquilo que você quer. Envolve uma busca, envolve uma intensidade, envolve uma ação. E agora eu questiono a mim mesmo. E você deve se questionar. Somos pessoas que buscamos, de fato, ou será que estamos como alguém que não tem sede? E, se de repente tiver água, eu bebo. Se não tiver, eu não bebo. Ou será que nós somos daqueles que queremos experimentar mais dessa presença? Mais dessa presença gloriosa. Mais, mais e mais. Mais, mais e mais. Do quanto eu quero mais. Será que somos daqueles que estamos distraídos com os afazeres em volta, como Marta? Ou será que somos daqueles que nos assentamos e paramos tudo, e sossegamos a alma, para receber mais e mais e mais de Jesus? Igreja, buscar coisas novas. Coisas do alto. Agora, nós não temos mais que buscarmos as coisas que deixamos para trás. Às vezes, o nosso empenho, tudo isso que eu disse de sede, de desejo, de empenho, ele é muito forte naquilo que você já tinha na antiga vida. E eu não quero que você despreze algumas coisas da sua antiga vida, como uma universidade, um doutorado, um mestrado, ter uma empresa própria, talvez um sucesso financeiro, econômico, profissional. Mas isso você já buscava antes de Cristo. Com muito empenho. Quantas pessoas sacrificam merecidamente muitos finais de semana, se preparando para um concurso público. Às vezes, estudando anos seguidos. Eu tenho amigos que sacrificaram, durante alguns anos, todos os finais de semana, estudando e se preparando. Cortaram o cinema, cortaram o entretenimento, buscando entender e aprender, para quando chegar a prova, serem contemplados com um bom concurso. E isso é louvável. Mas, muitas vezes, nós não vemos essa busca, esse empenho pelas coisas do alto. Não há nenhum problema, como foi dito de manhã, nós somos gnósticos. Nós ainda temos coisas nessa vida. Mas agora, aquilo que vai nos motivar, nos orientar, nos dirigir, é uma nova vida e uma nova busca. Agora, a nossa sede por Deus, ela tem que ser muito mais intensa que a nossa sede por outras coisas que nós já manifestávamos, pensando no nosso bem-estar presente. Mas agora, um novo desejo deve ter nos invadido, um desejo por conhecer melhor quem é esse Deus maravilhoso que enviou o Seu Filho para nos salvar. Agora, dentro de nós, tem que estar pulsando em nosso coração, se aproximar, senti-lo mais na oração, conhecê-lo melhor por meio da palavra, por meio da comunhão com o irmão, em estar aqui no templo louvando e adorando ao Senhor, em estar comunicando essa verdade a outras pessoas. Será que nós buscamos, de fato, como está a nossa busca? E muito da nossa busca passada talvez tenha que ser deixado de lado. Outras coisas, não. Mas agora, tudo deve ser passado pelo crivo de Cristo. Ele é a nossa principal meta. Eu me lembro do texto da pregação de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, versículo 39. E cuidado, para você não está assim. Estevão, pregando, disse, a quem nossos pais, esse é Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Nós temos um texto que fala de um povo que fisicamente caminhava para a nova Canaã, para a Canaã, para a nova terra, para a terra prometida. Fisicamente se dirigiam para a terra prometida, mas no coração voltavam para o Egito. No coração não buscavam a nova terra, no coração buscavam o Egito. O que você tem buscado? Qual que é o desejo maior do seu coração? Qual que é a sua maior sede? A sua maior vontade? Não tem nenhum problema, você tem uma sede de ser alguém bem sucedido em determinada área, que você seja, que Deus te abençoe. Mas a nossa maior sede, o nosso maior desejo, o nosso maior anseio, tem que ser por mais de Deus na nossa vida, e Deus pode estar presente no seu sucesso, no seu doutorado, no seu mestrado, na sua empresa, no seu desempenho, mas Ele tem que ser o principal, Ele tem que ser o desejo maior. Talvez agora a mudança seja essa. Antes os seus sonhos, os seus desejos eram alheios a Deus. Agora tudo o que você sonha, você vê Deus presente e envolvido nele. se isso não tem acontecido, veja quem você é, pois você é morto para o mundo e renascido para Deus. E agora, nova vida, requer uma nova busca, requer um novo sentido, requer uma nova caminhada. Igreja, como tem sido a sua busca? Como tem sido a sua busca? Vamos fazer um exame de nós mesmos? Como tem sido a sua leitura da palavra de Deus? Como tem sido a sua leitura, o seu tempo de leitura e meditação dessa palavra? Um dos salmos, se não me engano o salmo 119, esse eu nem anotei e nem lembro de cor onde fica, mas eu acho que é o salmo 119, ele diz o quanto amo a sua lei. Se não fosse a sua lei, há muito teria perecido. O quanto eu amo a sua lei, se não fosse a sua lei, há muito teria perecido. Nós temos no salmo 1, temos em Josué capítulo 1, a ideia de meditar na palavra, de dia e de noite. Falar da palavra, de dia e de noite. E meditar. Como tem sido a sua vida no que diz respeito à palavra de Deus? O que você pensa durante o dia? Quanto mais nós nos envolvemos na palavra de Deus, mesmo sem a Bíblia na mão, ela fica presente no nosso dia a dia. É isso que Jesus fazia quando contava parábolas. Quando Jesus contava a parábola de uma mulher que escondeu, ou que colocou três medidas de fermento na massa, para fazer o pão, e a massa cresce, o que Jesus estava fazendo? Amanhã, quando aqueles que ouviram Jesus, verem as suas esposas ou as suas mães, fazendo o pão, fazendo a massa, eles vão lembrar do que Jesus disse? Amanhã, quando o pescador estiver lá na praia, e ele lançar a rede e puxar o peixe, e começar a separar o que é bom e o que não é bom, eles vão lembrar da parábola de Jesus. Amanhã, quando os trabalhadores estiverem na vinha, e eles verem os frutos da videira, eles vão lembrar da parábola de Jesus. Amanhã, quando eles verem as aves no céu e os lírios no campo, eles vão lembrar da pregação de Jesus. Você consegue ver a palavra de Deus, mesmo sem a Bíblia nas suas mãos, em um filme, em uma série, numa conversa, em uma família, você consegue perceber como que está o seu envolvimento, o seu desejo, a sua busca, na oração. Vamos ter vigília em breve. Será que buscamos a Deus mesmo? Você vai estar presente. Talvez você não possa, mas se você pode, esteja. Como que está os pequenos grupos de oração? Você faz parte do pequeno grupo de oração? Como que está a Escola Bíblica Dominical? Você faz parte da Escola Bíblica Dominical? Como que você gasta o seu dinheiro? Você tem comprado boas literaturas para aprender mais da palavra de Deus? Como que está o seu tempo no YouTube? Você tem gastado o seu tempo para ouvir boas mensagens, bons louvores que edificam? Como que está o seu tempo no carro? Como que está o seu tempo indo para o trabalho? O que você escuta? Tem sido louvores abençoadores, mensagens abençoadoras? Como que está o seu desejo por mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus? Será que temos buscado de fato? Ou será que a nossa busca se reduz a um domingo apenas? Nem um domingo inteiro, talvez apenas algumas horas no domingo, na semana. Será que a nossa busca se reduziu a uma hora e meia, duas horas e meia por semana? Será que buscamos de verdade buscar as coisas do alto? Querida igreja, isso serve para mim também, para todos nós. A palavra de Deus, ela está nos despertando, ela está nos lembrando, olha igreja, você morreu, você recebeu vida nova, então agora busca as coisas do alto. E sobre as coisas do alto, eu quero quebrar algumas ideias não tão verdadeiras e equivocadas. às vezes parece que coisas do alto são coisas místicas, coisas misteriosas, que talvez estejam alheias ao nosso dia a dia, mas vamos pensar, por exemplo, Mateus 4, 17. Então nós lemos assim, Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus começou a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Igreja, eu quero dizer que buscar as coisas do alto, mas que se manifestam na terra. Quando Jesus começa a pregar, ele diz, se arrependam, porque olha, eu estou trazendo, está chegando aqui, está chegando aqui na terra, o reino dos céus se manifestando aqui. o reino dos céus, é dos céus, mas está na terra, se manifestando na terra. Como que Jesus ensinou a orar? Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós lemos, venha o teu reino, o reino é de Deus, o reino é do céu, mas que ele venha, que ele venha, buscar as coisas do alto, o reino é dos céus, mas que o teu reino do céu se faça presente na terra. Vamos mudar a, me perdoem, as sociedades bíblicas, mas eu vou mudar aqui, esse versículo, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no alto. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, como no alto. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, é buscar a realização, aqui na terra, da vontade de Deus, como acontece no céu, como acontece no alto. Igreja querida, nós lemos ainda, em Lucas 17, 20 e 21, olha só que lindo, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, ou quando viria, ele vem aqui na terra. Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus, com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino do alto, o reino dos céus, se manifesta em nós. A pergunta é, será que esse reino tem se manifestado aqui na terra? Será que nós temos sido expressão da realização da vontade de Deus na terra, assim como é no alto, assim como é no céu? O apóstolo Paulo pede para buscar, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Nós lemos ainda em Lucas 24, 49, o poder vem do alto. Buscar as coisas do alto. Lá em Lucas 24, 49, está escrito, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O apóstolo Paulo fala em outro texto, lá em Romanos 8, 29, que nós estamos recuperando, ou que Deus está recuperando em nós, a imagem do seu filho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Igreja, nós já temos a ressurreição e o Espírito da ressurreição em nós. Amém? Nós já temos. Mas o poder vem do alto, o fruto desse Espírito que veio do alto, precisa se manifestar em nós. Esse reino que é dos céus, ele tem que se manifestar dentro de nós, em nós, em nosso meio. A igreja, ela precisa ter a coragem de chegar para o mundo e dizer para o mundo assim, mundo, arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. A igreja batista de Nova Jerusalém tem que dizer para a Vila Carrão, para o Tatuapé, tem que dizer para São Paulo, São Paulo, arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. E ele se manifesta aqui. Nós estamos trazendo ele. Ele está se manifestando, é do alto, mas está se manifestando entre nós. Pois o poder do alto desceu aqui. O fruto do Espírito do alto, da ressurreição, ele está aflorando, está florescendo. A primavera chegou. As flores já nasceram em Nova Jerusalém. O fruto está brotando. E nós seremos árvores frondosas e frutíferas. Não fruto da terra, mas fruto do alto, que se manifesta nessa igreja. Que se manifesta na vida de quem morreu. Não é fruto de morte, fruto da vida. É árvore da vida. E quem comer desse fruto, nunca mais terá fome. E quem comer desse fruto, nunca mais vai morrer. E quem comer desse fruto, que nasce em nós, não porque nós somos poderosos, mas simplesmente porque somos os galhos da videira. E a vida da videira flui em nós, de forma que um fruto novo, que jamais teríamos por nós mesmos, tem nascido. Ele precisa ser conhecido. Por isso, busquemos as coisas do alto. Mas são coisas do alto, que se manifestam na terra. Igreja, o apóstolo Paulo falou, não para os irmãos que morreram. O apóstolo Paulo não está escrevendo para quem já partiu para a glória e subiu para o alto. O apóstolo Paulo escreveu para quem está na terra. Então, não adianta, presta atenção nisso, não adianta querer buscar as coisas do alto, quando você estiver no alto. Você tem que buscar as coisas do alto, quando você estiver aqui na terra. Agora que estamos na terra, precisamos buscar as coisas do alto, pois a vontade de Deus é manifestar na terra as coisas do alto, para que aqueles que estão presos a este mundo, conheçam as coisas do céu, e encantado pelas coisas do céu, se desapeguem do mundo e nasçam para Deus. Vou repetir, não adianta buscar as coisas do alto, quando você estiver no alto. Quando você morrer, ah, quando eu conhecer a Deus, aí eu vou buscar a Deus de todo o coração, pois o verei. Busque agora as coisas do alto, para que o alto se manifeste em você que é terreno, até que você seja revestido desse poder do alto. Nós podemos lembrar de Martinho Lutero, Martin Luther King, William Carey, quem você quiser, John Wesley, Charles Spurgeon, George Miller, George Miller, fundador de vários orfanatos na Inglaterra, com pouco dinheiro, mas orando e confiando em Deus, preocupado com crianças de rua, mas abrindo orfanatos para que essas crianças tivessem um lar cristão. Sabe o que George Miller estava fazendo? Manifestando coisas do alto na terra. É o reino dos céus, aparecendo em Londres, em Bristol, em várias cidades. Martin Luther King, lembra? Eu tenho um sonho, pastor, que mostrou para essa sociedade, que o reino do alto pode se manifestar na terra, por meio de homens que mostram o que significa o amor ao próximo, homens que com sua vida manifestaram coisas que só podem ser do alto. O Martin Luther King, há tantos outros homens de Deus, esses são os mais famosos, mas você conhece pessoas maravilhosas. Aqui é a nossa igreja, não vou falar o nome para não privilegiar um, ou me esquecer de alguém, mas a nossa ação social, mas algum pastor que você conhece, algum irmão que talvez nem seja pastor, talvez ninguém saiba, mas sabe o dia que ele manifestou o amor que te tocou, que te perdoou, que te recuperou, que te levantou? Eu tenho certeza que o poder do alto se manifestou no terreno. Buscai as coisas do alto. Mas agora, irmãos, agora que estamos impregnados do perfume de Cristo, ah, que texto, outro texto sensacional, aonde chegamos, o perfume de Cristo tem que impregnar. O alto, o Cristo está no alto, diz o texto que nós lemos. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Mas Cristo está em nós, nós lemos aqui quatro vezes a vida dele em nós. De forma que, quando alguém entrar aqui, talvez não veja Jesus, mas sinta o perfume de Jesus em nós, pois ele está presente, o alto, e manifestando no terreno. E, por fim, se é nova vida, se é nova busca, é novo pensamento também. Nós lemos no verso 2, aí de Colossenses 3, o verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. A nossa vida nova nos leva a uma busca nova. Isso é natural. Por isso que, maravilhosamente bem, foi dito pela manhã, e dito aqui pelo apóstolo Paulo também, no final do capítulo 2, não é as ordenanças, não faça isso, não coma aquilo, não é as proibições, como no passado, muitas igrejas tentavam impor determinados usos e costumes. nós estamos falando de uma vida nova. O apóstolo Paulo vai trabalhar que não é o poder da lei, dizendo pode, não pode, mas agora, Paulo não tem nada contra a lei, nem a palavra de Deus é contra a lei, mas o que o Novo Testamento, o que em Cristo nós descobrimos, é que essa nova vida, ela nos conduz para uma nova realidade. de forma que agora, se nós temos uma nova vida e morremos para o mundo, naturalmente, não pela nossa natureza decaída, mas pela natureza que está sendo recuperada em nós e pelo Espírito que em nós habita, naturalmente, nós vamos vivendo uma nova busca e um novo modo de pensar. Aqui o termo, a ideia do pensar, não é, a palavra grega aqui, não é tanto uma ideia de uma reflexão intelectual e nem tanto de uma questão emocional. A ideia aqui do pensar coisas do alto é uma ideia de uma nova motivação. É um novo projeto de vida, é um novo plano de vida, é aquilo que você pensa, aquilo que você projeta, aquilo que você planeja, é uma nova motivação, eu sou levado a isso. A minha nova vida e a minha nova busca me leva a pensar diferente, me leva a pensar diferente. Metanoia. Alunos da escola dominical lembram muito bem disso, né? Arrependei-vos é um termo grego que é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Por isso que o apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios 2,16, 1 Coríntios 2,16, nós lemos assim, Pois quem conheceu a mente do Senhor e o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Nós podemos lembrar que pela manhã o pastor Fernando também disse do Cristo, seu cabeça, ele disse que é o nosso cérebro, né? Ele é o nosso cérebro. E aqui nós temos a mente de Cristo e temos um novo modo de pensar. Igreja, um novo modo de pensar. Pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto não significa esquecer da natureza, do mundo terreno. Não é o gnosticismo. É curioso que Paulo escreve combatendo o gnosticismo. Quem não lembra o que significa isso, assista o culto da manhã que está hospedado lá no nosso canal. Mas não é a ideia de desprezar. Alguém pode entender, lendo fora do contexto, que nós devemos pensar somente em um mundo celestial, vivemos em uma bolha e nos esquecermos do que está à nossa volta. Mas não é isso. A ideia é que a nossa vida na terra agora é orientada pela vida de Cristo no céu. O céu orienta a nossa vida na terra. A nossa vida ainda está na terra. Mas agora que seja feita na terra a vontade de Deus como acontece no céu. O pensamento nosso mudou. Nós pensamos conforme a mente de Cristo vivendo na terra. e manifestamos na terra a mente de Cristo. A pergunta é o nosso modo de viver e de agir tem manifestado a mente de Cristo? Tem manifestado o pensamento de Cristo? Tem manifestado mais de Cristo ou mais talvez do nosso antigo modo de viver? Que coisa triste. É caminhar para a terra prometida e no coração voltar para o Egito. Que coisa triste. É caminhar para a nova Jerusalém e no coração está voltando para os pensamentos antigos. Que coisa triste. É não pensar nas coisas do alto. É não usufruir daquilo que a Bíblia afirma que nós temos. A mente de Cristo. querida igreja no nosso novo novo mundo modo de pensar eu quero lembrar que é um pensamento peregrino é um pensamento de um estrangeiro. O peregrino é aquele que está numa viagem numa caminhada por uma terra estranha uma terra que não é dele. Com certeza nesse caminhar o seu coração de peregrino está na sua pátria. Seu coração de exilado seu coração de estrangeiro seu coração de peregrino está na sua pátria. Vamos ver isso em Hebreus capítulo 11 versículo 13 16 e várias das verdades que foram ditas aqui elas se refletem nesse texto. Então todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando buscar as coisas do alto está procurando volta lá um pouquinho procurando uma pátria buscando buscar procurar está procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem novo modo de pensar nós não voltamos o nosso coração para o Egito nós nem devemos nos lembrar da nossa antiga vida no sentido de desejar de projetar a nossa vida como era antes pois agora temos vida nova e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram lembra? a busca que é o desejo assim como a cor sanseia pelas águas é o desejo mas agora aspiram desejam buscam a uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade então o nosso pensamento a nossa orientação de vida o nosso projeto de vida o nosso a nossa forma de projetar a nossa existência nossa forma de pensar tem que ser o pensamento do peregrino nós estamos na terra estamos no mundo mas não somos do mundo porém ele não quer que nós saiamos do mundo pois estamos no mundo para testificar de Cristo e é curioso que aqui tem uma coisa triste que geralmente as pessoas passam meio por cima assim né porque esses heróis da fé está escrito que eles não obtiveram as promessas é curioso que a Bíblia não tem ressalva a gente tem um monte de ressalva ah eu não vou dizer que vai pegar mal né que um determinado profeta ah ele tinha uma promessa e não aconteceu o texto bíblico não tem nenhuma ressalva não obtiveram as promessas saudaram de longe de longe não recebi a promessa aqui na minha vida talvez se cumpra na vida do meu filho do meu neto vou morrer sem ver o cumprimento dessa promessa Abraão será o pai de uma grande multidão nem viu morreu mas de longe ele deu um tchauzinho saudando de longe mas Abraão não ligou os profetas não ligaram por quê? porque o coração deles não estava aqui estava lá nas coisas do alto nas coisas de cima vivendo aqui na terra recebendo promessas de Deus e uma coisa muito interessante eles não foram viver de modo recluso eles não se desapegaram do desistir nessa vida como se essa vida perdesse todo o significado de importância mas não eles continuaram vivendo as suas vidas mas agora orientados pelo céu quem são essas pessoas? profetas? sacerdotes? reis? governadores? como José governa o Egito salva o Egito Moisés liberta o povo da escravidão entrega a lei para o povo encaminha o povo ensina o povo nós temos Samuel juiz, profeta e rei nós temos tantos homens aqui que foram escritores trabalharam viveram nessa vida mas o seu coração estava desejoso pelas coisas do alto então eles passaram por essa vida deixando marcas do céu deixando marcas da eternidade deixando marcas das coisas do alto muitas vezes recebendo promessas e falando que maravilha Deus tem uma promessa aqui nessa vida ah mas não vai acontecer agora então tchau tchau vai acontecer dentro do desígnio de Deus mas eu me vou porque eu desejo a pátria celestial o seu coração aspira deseja o que é celestial pensar as coisas do alto pensar nas coisas do alto significa que os seus projetos os seus planos tem que estar embebido tem que estar inserido com coisas do alto a minha pergunta é o quanto de coisas do alto faz parte do seu pensamento do seu plano de existência do seu plano de vida seu plano de carreira será que vamos refletir será que o nosso pensamento para a nossa vida ainda é parecido com o nosso pensamento antes de Cristo será que o nosso plano de carreira de universidade de mestrado de trabalho de comprar de ter ainda é igual não mudou nada você ainda pode ter aqueles planos antigos em certas coisas como um plano de carreira de universidade de formação mas agora permeado pelas coisas do alto as coisas do alto tem que inserir se envolver em todo o seu projeto de vida isso nos leva a modificar projetos isso nos leva a criar novos projetos isso nos leva a reconfigurar a nossa forma de pensar pois antes era um pensamento só nosso para a nossa satisfação mas agora estamos cheios das coisas do alto e essas coisas do alto elas tem que se manifestar na nossa forma de pensar e essa forma de pensar não é só o pensamento de agora não é só uma meditação essa forma de pensar é como nós nos organizamos nos planejamos nos orientamos nos motivamos a existir a prosseguir dia após dia mês após mês as coisas do alto tem que ocupar o nosso pensamento e se as coisas do alto ocupar o nosso pensamento os nossos planos e projetos não serão como antes agora a presença de Deus toma conta de tudo agora alguém que talvez sonhava em ser um médico para ser bem sucedido talvez agora ele ainda sonhe em ser um médico mas para salvar vidas e talvez ser uma mão de Deus levando cuidado sobre muitas pessoas talvez aquele que desejava a área da medicina ele deseja agora como um missionário talvez aquele que desejava ser um professor talvez pensando só na profissão talvez agora ele pense em ensinar também o reino de Deus aquele que pensava em ter bens materiais nessa vida para o seu conforto talvez agora ele pense ainda em ter os bens materiais mas para atender a quem necessita então a nossa nova vida nos leva a uma nova busca e nos leva a um novo modo de pensar e que Cristo reconheça isso em nós como pode como é possível nós que morremos e ressuscitamos manifestarmos pensamentos de outrora isso pode acontecer por isso que Paulo ele fala olha busca pensa o novo nascimento você experimentou é graça mas aqui ele dá algumas ordens buscai pensai porque senão o pensamento antigo ele quer te assaltar vamos ver isso para a gente ir para a nossa conclusão Lucas capítulo 9 versículo 53 a 56 olha um pensamento antigo se manifestando na vida dos discípulos mas não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém vendo isto os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir Jesus porém voltando-se os repreendeu e disse vós não sabeis de que espírito sois pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia nesse texto dois dos apóstolos de Jesus manifestaram um pensamento que não é o pensamento de Jesus vocês viram Jesus não foi recebido e eles ainda com a sutileza religiosa chegam para Jesus e falam Senhor podemos orar e pedir para Deus para descer fogo do céu e consumir esses samaritanos que não querem te receber veja nós ia manifestar um milagre ia manifestar algo sobrenatural parece que é pensamento de Deus e Jesus fala vocês não sabem de que espírito vocês sois será que nós sabemos qual é o nosso espírito qual é a nossa mente nós temos a mente de Cristo mas será que a mente de Cristo tem se manifestado em nós ou será que ainda é uma mente de ódio de rancor de querer destruir de não querer congregar de não querer ajudar de não querer manifestar o fruto desse bom espírito vós não sabeis de que espírito sois nós sabemos nós conhecemos aqui nós temos como ordenança quando Paulo diz a ressurreição e a morte é uma verdade dada vocês morreram vocês ressuscitaram é bênção glorifique a Deus você experimentou isso isso está diante de você como verdade dada o atestado de óbito já saiu mas agora nós temos duas ordens buscai as coisas do alto pensai nas coisas do alto então é competência nossa buscar e pensar pois a vida nova ele já nos deu ele nos deu vida nova busca nova e pensamento novo e aí mais nem